Música Há quem diga que Cachoeira do Sul nasceu a partir do rio Jacuí. Isso porque em 1750, quando teve início a colonização local, o rio era a referência maior e o princípio do povoamento foi a partir de suas margens. Natural, portanto, que em tempos de muitos campos, pouquíssimas estradas, cavalos e carroças, o transporte fluvial fosse uma opção natural. E o sucesso do modal era grande e importante para a economia local no transporte e escoamento da produção. O tempo passou, a então Vila Nova de São João da Cachoeira cresceu e o transporte pelo rio se tornava cada vez mais importante. Em janeiro de 1859, a obra da rampa de acesso ao porto de embarque e desembarque foi concluída, no final da atualmente Rua Moron. A evolução e o progresso trouxeram a necessidade de agilidade e economia. Com isso, outros modais de transporte, como o ferroviário e o rodoviário, entraram na concorrência e receberam investimentos e preferência. Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres apontam que atualmente o transporte nacional de cargas é feito 63% por rodovias, 21% por ferrovias, 13% por hidrovias e 3% transporte aéreo e estruturas de dutos. A conclusão da obra do porto de Cachoeira do Sul em 1996 completou o que faltava para o entroncamento aero-rodo-hidro-ferroviário. Só que o sonho de que, a partir dessa estrutura, se restabelecesse o vai e vem de embarcações pelas águas do rio Jacuí nunca se cumpriu. Foram pensados dois entroncamentos envolvendo rodovia, ferrovia e hidrovia. Um em Estrela, que foi concretizado, e o outro em Cachoeira. Nenhum dos dois funcionou. De lá para cá, tanto Estrela como Cachoeira do Sul tentam dar uma utilização para essas estruturas que foram feitas com dinheiro público. Evidente que, mais cedo ou mais tarde, o transporte aquaviário ou hidroviário terá que ser utilizado, porque ele tem uma vantagem competitiva em relação ao modal rodoviário, que é o preferencial do Brasil, ou ao ferroviário. Toné salienta, porém, que mesmo sendo vantajoso, o modal aquático também exige uma infraestrutura adequada e investimentos. Nós precisamos entender que o mundo mudou, que a sociedade exige práticas empresariais sustentáveis e que uma maneira de minimizar o efeito estufa e os impactos ambientais é usar modais que carregam grandes quantidades de carga com baixo uso de energia, caso das embarcações dos navios. Mas isso tem alguns condicionantes. É preciso ter um porto operacional, ou seja, ter guindastes, ter moegas, ter pessoal treinado. É preciso também que se concentre cargas. As cargas têm que estar em grande volume. A nossa vocação aqui em Cachoeira é basicamente a vocação agrícola. Então, as cargas são cargas granéis. O soja, o milho, a cevada, o trigo, enfim, aquilo que nós podemos colher em grãos e jogar no porão do navio também de forma granel. E o desembarque também facilitado lá no Porto de Rio Grande, que é o nosso único porto marítimo e é o nosso destino, porque o nosso rio leva ao Lago Guaíba, que leva à Lagoa Mirim e dos Patos, que leva até o Porto de Rio Grande. Esses e outros aspectos estão em discussão a partir da apresentação das condições de proposta que o superintendente de portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, trouxe à Cachoeira do Sul para que o município assuma a área do porto. O tempo é parcialmente nublado em todo o Rio Grande do Sul. Na maior parte das áreas, poucas nuvens. As temperaturas ficam agradáveis, deixando o clima ameno à tarde e estabelecendo a tendência para o final de semana. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 21 graus. Oscilação entre 7 e 21 em Santa Maria. Em Horizontina, ao Noroeste, grande variação com os termômetros indo dos 8 a igualmente 21 graus. Uma cama estava muito dura. Outra, muito mole. Uma cama estava muito boa. Deitou e dormiu. A Alana não sabe ler, mas isso não significa que as figuras dos livros não despertem a imaginação. O que vocês mais gostam de fazer aqui na biblioteca? Estudar. Estudar e escolher o livro. Que livro você escolheu aí? O do Urso. Eu peguei esse aí e prestei um pouquinho para ela. Legal. E essa historinha aí é legal? O que tem nela? Ela tem... Ela tem o ursinho e o trezinho. Ela e os colegas se divertem e descobrem novas histórias na biblioteca da escola. Os livros chegaram aqui há pouco tempo. Antes, a sala era mais um espaço de recriação. Há três meses, ganhou forma de biblioteca. Os livros foram doados através do projeto do Gabinete de Leitura. O Gabinete da Leitura foi uma sugestão de um grupo de professores que me procurou e me orientou a criar um projeto na Câmara de Vereadores que incentivasse a leitura. Então, eu me reuni com os professores e através de um professor que eu tenho no gabinete e uma advogada, elaboramos o projeto de lei que é um projeto de resolução aprovado por todos os vereadores da Câmara de Passo Fundo e ele é bem prático. Todo mês, a gente percorre uma escola do município e faz a entrega de 100 exemplares. A gente acabou conseguindo ampliar a biblioteca da escola. Na verdade, a gente tinha bem menos livros e a gente não tinha os nichos que a gente também recebeu a doação dos nichos para poder montar a biblioteca e a partir disso que a gente conseguiu fazer a montagem da biblioteca na escola para que as crianças conseguissem analisar e utilizar os livros no dia a dia. Aproveitem, com certeza, eles adoram. Vocês estão podendo ver que eles adoram, gostam e vai além da imaginação. Eles contam as histórias, recontam. É muito importante, com certeza. E não foram só os pequenos que ganharam. Nessa escola de educação fundamental, todos os alunos foram presenteados através de outra iniciativa. Juntos, o Alexandre e o Matheus distribuíram livros que foram escolhidos conforme a faixa etária de cada criança. Todo mês, quando eu vou fazer compra com a minha esposa, a minha filha sempre diz pai, vamos comprar um livro. Então, eu incentivei ela, eu fiz uma troca de outro. Tu pode comprar todo mês um livrinho. E daí, esses dias, ela disse para mim assim pai, por que tu não faz uma doação de livro lá para a escola que eu estudo? Daí, se conversando com os parceiros, eu faço parte de uma ONG também, daí resolvi fazer uma porcentagem da estética carleiria onde eu destino dois reais de cada carro para a compra de livros. Em vez de pegar, dar um doce, dar um brinquedo, alguma coisa, a gente estava dando um livro, incentivando a leitura. E, desde então, a gente começou já a fazer essa atividade, tanto em escolas, além de estar dando um apoio às escolas, vendo que tem necessidade nas escolas. Muitas crianças precisam de agasalho, alimento, alguma coisa assim. A gente está dando apoio em algumas escolas e a gente também incentivando as crianças à leitura. A gente ficou bem feliz da escola ser atendida. E a leitura é sempre importante. Eu sempre falo para os alunos que, através da leitura, a gente conhece lugares, a gente aumenta o vocabulário, tanto para falar ou para escrever. Então, a leitura é essencial. Apesar de terem nascido de ideias diferentes, as duas ações têm algo em comum. Incentivar, desde cedo, a leitura. Fiquei até muito emocionado que uma criança disse assim para mim eu não gostei do livro, eu amei. Então, isso é muito gratificante, porque, assim, a gente poder fazer um pouco para as crianças, dar um livro de leitura, de atividade, para eles poderem aprender mais, é a melhor coisa que tem na face da Terra. Atenção! Escolhe um movimento para tirar todos os medos aí da gente, tá? Põe todo medo aí fora, vai! Quando está com medo, a gente quer correr, quer sair, enfrenta e joga. Bom! Dá um passo. Isso, agora para. Tá, 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 tá. Ele está fazendo que nem o pólo aqui. Muito bom! Em cima da tristeza e do amor, não é? É o evento que vai te vencer os medos e agora a saúde, né? Muito show! Pensa que a gente tem que vencer os obstáculos que tu tem que tirar e joga aqui. Vai, vai até a senhora, vai jogar o vermelho para conquistar a vida dela, vai! Boa! O preto para vencer os medos. O cinza e o azul equilibram o amor com a tristeza. O vermelho para dar impulso, energia. É assim que o artista plástico Aloysio Pedersen trabalha com as cerca de 20 crianças que participam do projeto Arte Inclusão nesse abrigo de menores em Porto Alegre. O projeto tem apoio do FUN ProArte. É jogar a tinta sobre a tela. É o dripping do Pollock, né? Onde o Pollock faz quase um ritual indígena em torno da tela com a cor e emoção. Ele escolhe a cor, eu digo emoção e se joga. Joga com raiva, joga com amor, dependendo da cor. Faz o teu ritual aí, pede justiça para todos nós. É cultura, né? As crianças nunca ouviram falar de artistas, e agora artistas plásticos. E agora eles estão sabendo um pouco do artista plástico, a vida do artista. Então tem muitos artistas que sobreviveram às mesmas coisas que as crianças estão passando agora. Então isso aí não tem preço, né? Isso é um sentimento, é uma coisa assim de extravasar um sentimento numa tela. O nosso trabalho é acolher, mas acolher com amor, sabe, que elas possam se abrir com a gente, que sabe, como se a gente fosse uma grande família. A iniciativa, que ganhou dois prêmios em direitos humanos no Rio Grande do Sul, já conta com mais de quatro décadas de ações em escolas, presídios, hospitais, faculdades e congressos. O arte de inclusão justamente é isso, ele tenta resgatar a pessoa que passa por algum sofrimento, de uma forma com arte, de uma forma mais leve. Então eu desenvolvi todo um método para trabalhar com este público. A criança ou adolescente ou adulto se desafoga um pouco, e aí abre possibilidades para a aprendizagem de outros valores, de outras estruturas. O arte de inclusão complementa o atendimento oferecido no abrigo para os menores que são encaminhados para a casa, prezando pelo bem-estar e colaborando para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Eu estou tendo maturidade que eu não era, eu era muito educado de arreganho, eu discutia com os educadores, agora estou bem melhor, já estou preparado para o mundo do trabalho, agora estou correndo atrás, agora provavelmente a mãe vai largar meu currículo. Aqui tem um lar bem, o abrigo está de portas abertas para todos, porque o abrigo é tudo para mim, porque eu tenho.